Muito bem internautas do pbeurgente.com.br Estamos recebendo a visita hoje do pré-candidato a governo do estado de Rondônia Confúcio Moura, o grande nome do PMDB, o representante do partido PMDB para disputar as próximas eleições E o senhor está visitando a base pimentense? Exatamente, aqui em Pimenta do Rio tem uma base muito forte do partido O próprio prefeito é do PMDB, Augusto Plaça O Rudinei Pedroso é também do PMDB, presidente da Câmara E temos um diretor municipal bem organizado e militante, atuante aqui dos melhores do estado de Rondônia Nós estamos fazendo essas visitas mais aos nossos amigos, simpatizantes e filiados do PMDB Então assim, para que o partido realmente assuma essa candidatura Porque eu sou e poderei ser e serei o candidato Mas eu sou só o candidato, a candidatura não é minha A candidatura é do partido Então, o meu destino está nas mãos do partido PMDB e dos partidos aliados E fora estes, são os amigos que eu vou conquistar de Pimenta Bueno e região Aqueles que não estão envolvidos assim com política, não estão filiados em nenhum partido Porque a grande maioria da população não se interessa em política, nem deveria interessar Porque todo mundo tem que trabalhar, que é a vida da vida, né? Então, essas pessoas eu chegarei a eles através da televisão, através da visita, através dos comícios Através da internet, através de todos os meios de comunicação Nós vamos chegar às suas casas na hora certa E vocês vão me conhecer com mais detalhes através da nossa resposta do Pimenta Bueno Na minha vida pessoal, na minha história política no estado de Rondônia Doutor Confúcio, o município de Pimenta Bueno é um município que está sempre na pauta do PMDB no estado de Rondônia De uma forma geral É um município, como o senhor disse, que tem o prefeito do PMDB, o presidente da Câmara Tem o vereador Vicente Pinheiro que também é do PMDB E é um município que está sempre aí, vamos dizer assim, nas prioridades do partido em Rondônia Porque é um município que recebe muitos investimentos dos parlamentares que pertencem ao PMDB Caso o senhor chegue até o governo do estado de Rondônia Esse município certamente continuará nas prioridades do partido É com certeza o governo de Rondônia tem que voltar a ser um governo municipalista Jerônimo Santana foi o primeiro governador E Jerônimo era um governador municipalista Ele chegava no município, levantava as necessidades e mandava o dinheiro para o prefeito Ele não fazia obra no município, ele fazia o prefeito Ele fazia junto Então essa prática do municipalismo, de fortalecimento das lideranças locais De ouvir câmaras municipais Ouvir entidades organizadas nos municípios Esse é o ponto mais alto de uma administração participativa É muito bom ser assim Eu sempre fui assim, hoje eu sou prefeito, sei onde dói o meu carro E eu gostaria muito de ter um governador que fosse municipalista Um governador que interessasse pelos dramas, as dificuldades vividas pelos municípios Isso é fundamental Porque fazer tudo por si só, à distância, nunca é como o prefeito Está ali realmente recebendo os clamores justos da população E tem que dar uma resposta imediata Então eu acho que não tem menor dúvida ao povo comendo bueno Lá na hora certa, na campanha, eu irei falar isso para vocês Vocês podem acreditar ainda de longe Que essa é a minha intenção, estar perto de vocês Muito bem, nós vamos agradecer a participação do prefeito de Ariquemes Pré-candidato ao governo do estado de Rondônia Confúcio Moura, aqui no pvurgente.com.br Com imagens de Rafaela Del Neve, de olho na informação para você Obrigado Obrigado Obrigado